Eu tava precisando muito, fazia muito tempo que eu tinha aqui. É um bag da Fast Coidas. Olha como tá, bem embalado. Olha como é grosso isso, olha. Até duro pra poder enfrentar. Meu Deus, olha como é duro. Esse aqui é um verdadeiro bag. Olha, tem vários bolsos, tem bolsinho pequeno, cabe bastante coisa. Breu, né, um outro pequenininho aqui pra colocar utilidades. Olha isso aqui, pra poinar ou por, sei lá, celular, às vezes você tá ensaiando e não tem onde guardar, no poço também é ruim. Breu, pra colocar janeta, lápis, olha esse aqui, o arco. Ah não, ele abre até aqui só. Então, né, você encaixa até dois arcos e vamos ver por dentro. Olha, olha aqui ó. É até pesado mesmo. É um grosso e reforçado aqui. Olha esse aqui, é um estudo de nudo, né. Muito fofo. E, gente, pode sair na chuva com isso dele, porque ele é impermeável. Eu nem li a descrição ainda, mas já tô vendo que é impermeável, porque ele é todo, olha, não tem um furo, furo e a capa dele é muito dura. Olha só isso aqui. Aí tem a alça, né, alça regulável. Tem duas alças regulável aqui e ainda tem uma borracha pra você fechar, né, pra você carregar o Tielo aqui, ó, e pode ter em contato com eles porque tá aprovado.